Olha aqui seu pedido Tu senta essa novinha porra louca Pose de santinha em casa Mas da cama a história é outra Se teu papai te prende Mas comigo é diferente E vai jogar de costa E se vai jogar de frente Se eu pedir tu senta essa novinha porra Pose de santinha em casa Mas comigo a história é outra Se teu papai te prende Mas comigo é diferente Olha tu vai jogar de costa E vai jogando de frente E feita pouco Soltando a brinca louca E foi de tal que tu quis Você senta pra dar boca E feita pouco Repita sopa Se soltando a brinca louca E se eu te dou o que tu quis Você senta pra dar boca Repita sopa Se soltando a brinca louca E se eu te dou o que tu quis Repita sopa Se soltando a brinca louca E se eu te dou o que tu quis Você senta pra dar boca O reino da mídia Viram de parque em Santa Rita No chá Sou Vinícius Maciel Alô Sonia Alisson Olha aqui se eu pedir Tu senta essa novinha Porra louca Pôs e ti santinha em casa Mas na cama estou nem outra Se teu papai te prende Mas comigo é diferente Tu vai jogar de costa Eu disse Vai jogar de frente Se eu pedir Tu senta essa novinha Porra louca Pôs e ti santinha em casa Mas na cama estou nem outra Se teu papai te prende Comigo é diferente Olha tu vai jogar de costa Eu disse Se vai jogar de frente Repita sopa Se soltar na brinca louca E se eu te dou o que tu quis Você senta pra dar boca Pôs e ti santinha em casa Vamos a ter Sim Repita sopa Se soltar na brinca louca E se eu te dou o que tu quis Você senta pra dar boca Pois não tô fingindo Repita sopa Se soltar na brinca louca E se eu te dou o que tu quis Você senta pra dar boca Mima atualizações Cheio de receita Alô Lox Música 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 Legenda por Sônia Ruberti